Nessa parte, né, você tem que lhe ver, é que nessa lei do 5 terrenos foi eu, no Congresso de Santos, que eu propus o 5. E o juvenil, antigamente, trocava 5, aí o pai, aí se não for o olhar, aí mandou para o Pará, para o Rônia. Ninguém sabe, era só 3, oito, 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 oito. Oito, oito, oito. Só isso, sabe. Oito, 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 oito. Oito, 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 oito. Oito, 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 oito. Oito, 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 oito. Oito, 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 oito. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA